Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você está aqui mesmo, você está no lugar certo, viu? Ontem eu tive o prazer de dividir o palco do programa com ator, cantor, dançarino Jarbas Homem de Melo Ele esteve aqui pra cantar comigo a música da semana O sucesso do filme Grease, You're the One That I Want E agora vamos aprender a primeira parte da música com a nossa teacher Marisa Leite de Barros Venha Marisa! Vamos lá, vamos lá! Thank you! O palco é todo seu. Thank you! A letra é fácil, é curtinha, é muito cheia de temperamentos, pimentas. Vamos repetindo. Sandy! Sandy! Tell me about it, stud! Tell me about it, stud! O que quer dizer stud? Garanhão! Garanhão! Gostosão! Tell me about it, stud! Já naquele tempo falavam assim, hein? Vocês pensam que são moderninhos? Calafrios! I got chills! I got chills! I got chills! I got chills! O que que são chills? Uhul! Calafrios! Eu tenho calafrios! They're multiplying! Eles vão se multiplicando, os calafrios! Eles vão se multiplicando, e eu estou perdendo o controle, repito, e eu estou perdendo o controle, estou perdendo o controle, estou perdendo o controle, estou perdendo o controle. Porque a força, porque o poder que você está liberando, você está fornecendo, então você está mandando para mim uma força que me dá arrepios. It's electrifying. It's electrifying. It's electrifying. It's electrifying. You better shape up. You better shape up. And you better shape up. You better shape up. É melhor você tomar jeito. É melhor você entrar em forma. E, meu Deus do céu, because I need a man. Because I need a man. É melhor você entrar em forma, porque eu preciso de um homem. Está difícil hoje em dia, não é? I need a man. And my heart is set on you. And my heart is set on you. O que quer dizer isso, hein? My heart is set on you. Isso, meu coração está colocado em você. Meu coração deseja você ardentemente. Evidentemente, my heart is set on you. Ah, and my heart is set on you. You better shape up. You better shape up. É melhor você entrar em forma. You better understand. You better understand. É melhor você entender. You better understand. You better understand. To my heart, I must be true. 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 E é isso aí, Amandinha. Quero ver se vocês prestaram atenção nas dicas da Marisa, porque está na hora do próximo game. Complete the song and translate it. Dois integrantes de cada grupo participam deste game, The Singer and The Translator. Depois de ouvir um trecho da música, o aluno cantor precisa ter boa memória para dar sequência à música. Se ele se lembrar de duas frases, entra em ação o tradutor. Neste game, os grupos podem ganhar até três pontos. Um pela sequência correta da música, um pela tradução, um pela pronúncia. E o nosso palco está prontíssimo. Dois representantes de cada equipe aqui comigo. A Sabrina toda lindona aqui, ó. Será a The Singer, né? Que eu já saquei isso, viu? Você vai ser a The Singer? Você vai ser a The Singer? Yes. Ah, yes. Será a The Singer? Não, né? Será a The Singer, que eu já estou colocando o A ali. Então, suba. Gabriela e o Murilo, The Translator, representando a equipe azul. Quem será a The Singer? A equipe vermelha? Você, Heloísa? Então, vem cá. Heloísa e Gabriel, The Translator, da equipe, representando a equipe vermelha. Vamos lá. Acho que é bom tirar para o ímpar. Meninos, venham cá, meninos. Para o ímpar para ver quem, porque está empatado. Vamos lá. Par, ganhou? Então, lá, equipe vermelha, começa. Preparada, Heloísa? Deixa eu arrumar para você. Canta bem pertinho, solta a voz, tá? Para a gente te ouvir. Senão, a gente não consegue te ouvir. Precisa ficar nervosa, não, tá? Começo. Sete. Sete. Tell me about it, study. I got tears, they're multiplying. And I'm losing control. Because the power you're supplying, it's electrifying. Very good. Muito bom. Muito bom, Elisa. Ela estava com uma cara que não ia cantar, que eu achei você muito tímida, mas soltou a voz e cantou certinho. Como é a pronúncia? Certinho, a pronúncia dela é ótima, Amanda. É, Marisa. Amanda, vamos ver. Muito bom, a sequência estava correta também. Então, já tem dois pontinhos. Vamos ver a tradução. Pode descer. Gabriel, queijinho. Olha a sua estrela aí no chão, brilhando. Traduza. Because of the power you're supplying. Porque o poder que você está liberando é eletrizante. Maravilha! Mais um pontinho para a equipe vermelha. Três pontinhos para a equipe vermelha. Muito obrigada. Agora é a vez da Gabriela. Gente, você está com os cílios posti... Não, é seu? Adoro. Lindo. Vamos lá. Sandy. Tell me about his study. I got chills, they're multiplying. And I'm losing control. Because of the power you're supplying. It's like it's fine. And I'm losing control. And I'm losing control. Because I need a man. And my heart is set on you. Yes. Muito bom. Olha. Ela mandou muito bem, porque eu também levei um susto aqui. Eu joguei para ela assim no susto. Mas você mandou muito bem. E a pronúncia? E a afinadíssima também, né? Afinada. Ela mandou muito bem. Eu mandei no susto para ela. Muito boa a pronúncia. Então, a sequência está correta. A pronúncia é correta. Já tem dois pontinhos. Vamos lá. Está linda, Gabriela. Vem cá. Vem, Murilo. Ó, acho que está baixo, né? Está bom aqui? Então, lá. Porque eu preciso de um homem e o meu coração está em você. Eu preciso de um homem e o meu coração está em você. Oh! Está certo? Que susto! Mais um ponto para a equipe Azul. Três pontinhos. Podem comemorar. Mas nada de cantar a vitória antes da hora, hein, gente? Ainda tem muito jogo pela frente. Tudo pode acontecer. Agora, just ask. Oi, Marisa. Meu nome é Carol de Tec de Araguá. Eu gostaria de saber em qual caso a gente tem que usar smaller e the smallest. Obrigada. Veja, o adjetivo é small, quer dizer pequeno. Quando você tem um adjetivo, você pode compará-lo com outro. Por exemplo, Amanda smaller than I. É menorzinha do que eu. O brinco que eu vesti hoje, smaller than the one I had yesterday. Comparando com outra coisa. É um comparativo. Agora, o que é the smallest? Aí é o superlativo. É o menor de todos. The smallest. Ok? O Guilherme tem uma perguntinha aqui. Vamos lá. Como se diz em inglês antes, tarde do que nunca? Ah, better late than never. Sabe que estudar inglês é assim. Better late than never. Antes, tarde do que nunca. Mais uma perguntinha, Marisa. Oi, Marisa. Eu sou Igor, da ITEC Jaraguá. Eu queria saber como é que se fala no inglês beleza ou firmeza? Gíria dos jovens de hoje. Obrigado aí. Beijo, beijo. Essa pergunta me deu trabalho, viu? Porque do tempo que eu era jovem, passou bastante. Então, para eu saber como é que se fala beleza, como meu filho fala beleza, eu fiquei em papo de aranha. Mas descobri um jeito bom. É, what's up? What's up? E sabe como é que os americanos falam? What's cooking? O que é que está cozinhando aí? E a resposta? Chicken. Do you want a neck? Quer dizer, frango. Quer um pescoço? Mas esse pescoço é beijo, viu? Do you want a neck? Então, beleza é what's up. Mas tem uma hora que a gente fala assim. Como é que foi o filme lá? Beleza. É outro beleza já, né? Beleza. Esse é cool. Cool. Tranquilo. Como é que é participar do Inglês com Música? Cool. É, é isso aí. Tem alguma dúvida? Manda um e-mail para a gente. inglescommusica.com.br E o programa chegou ao fim. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais, gente. Tem mais música, mais game. A gente vai se divertir muito. Agora, dá uma olhadinha no John Travolta e na Olivia Newton-John cantando. Sandy? Tell me about it, Stan. I got chills, they're multiplying. And I'm losing control. Oh, cause of power You're supplying It's electrifying Música Música